Música Aumente o som Que hoje o dia amanheceu no meu tom Cansei de sonhar Com as minhas asas hoje aprendo a voar E assim eu vou te ensinar Pra ter por perto tudo o que me faz bem Eu vou te esperar Passar as nuvens e não ver mais ninguém Música Calmente o som Que hoje o dia amanheceu no meu tom Cansei de sonhar Com as minhas asas hoje aprendo a voar E assim eu vou te ensinar Pra ter por perto tudo o que me faz bem Eu vou te esperar Passar as nuvens e não ver mais ninguém O que me faz bem Vai Pode Sai Sei que vai dar certo Vai Não há limite pra nós Esquece o mundo e sai Que hoje estamos a sós Que vai dar certo Vai Sem rumo Sem rumo A gente se vai 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 Calmente o som Que hoje o dia amanheceu no meu tom Cansei de sonhar Com as minhas asas hoje aprendo a voar E assim eu vou te ensinar 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 Eu vou te ensinar, pra ter coberto tudo o que me faz bem Eu vou te esperar, passar as nuvens e não ver mais ninguém Eu vou te esperar, não ver mais ninguém Eu vou te esperar, não ver mais ninguém Eu vou te esperar, não ver mais ninguém Eu vou te esperar